Simplesmente entravam nesses motéis, nessas empresas e além de roubar os pertences das pessoas, das empresas inclusive, também violentavam sexualmente as vítimas, Marcelo. Um trabalho importantíssimo que a gente vai mostrar agora, a gente vai contar como é que funciona isso, o quanto esse trabalho auxilia, é uma excelente ferramenta para ajudar a polícia a colocar na cadeia criminosos assim. A gente vai conversar agora com a Mariana Mota, ela é gerente aqui do Banco de Perfis Genéticos e vai contar para a gente. Doutora, é uma ferramenta extremamente importante, né? Eu vi aqui que o nosso banco aqui de perfis tem mais de 7 mil perfis já. Isso quer dizer necessariamente que são 7 mil estupradores? Não, bom dia. Bom dia. Não, nós temos perfis tanto de vestígios coletados em cenas de crime e em corpos de vítimas, especialmente de crimes sexuais e também temos perfis genéticos de condenados. Como é que funciona esse trabalho? Esse trabalho é o seguinte, a gente recebe perfis de vestígios coletados em cenas de crime ou em corpos de vítimas, analisamos, extraímos o DNA, analisamos e inserimos o perfil genético no banco. E no caso de condenados, a gente também coleta o material desses indivíduos e insere no banco de perfis genéticos. Nesse caso em específico, foi uma identificação criminal genética que foi concedida por um juiz do Maranhão, mas o suspeito estava preso aqui em Aparecida de Goiânia. Então, nós também extraímos esse DNA, obtivemos esse perfil genético, só que o Maranhão que inseriu, através do Banco Nacional de Perfis Genéticos, nós tivemos uma coincidência, tanto com os vestígios aqui de Goiás, quanto com os vestígios do Maranhão, com o desse indivíduo que foi identificado geneticamente. Se não for um criminoso que já está preso, condenado, como é que faz essa localização? Essa localização é feita pela Polícia Civil, ela que faz esse trabalho investigativo até chegar no suspeito, e ele é preso, ou se ele já estiver preso, um novo processo é iniciado contra ele. Tá certo. Marcelo, Mariana, tem cinco anos aqui em Goiás que a polícia usa essa ferramenta e virou um grande aliado, né, Marcelo? Agora, imagine só a situação, né? Você está num final de semana, com a namorada, ou até mesmo os funcionários dessas empresas passar por uma situação dessas, hein? Extremamente importante esse trabalho, né? Importantíssimo, um trabalho muito valioso da Polícia Científica, sempre desvendando alguns mistérios ainda, né? Sempre desvendando crimes, tudo através de perícia, tudo através de um trabalho minucioso. E aí a pergunta que eu faço, ô Juliana, que tipo de material genético pode ser usado para comprovar um crime? Nesse caso, por exemplo, sêmen, mas fios de cabelo, arranhões na pele, arcada dentária, quais são os tipos de materiais mais usados com mais frequência? Tá certo. Doutora, Marcelo Vidal está no estúdio e ele tem uma pergunta. Ele está perguntando o seguinte, que tipo de material pode ser coletado? Existe, no caso da violência sexual, o sêmen, fio de cabelo, arcada dentária, o que é? É todo tipo de vestígio que a pessoa tem contato com o corpo dela, né? O corpo libera células e essas células, elas contêm DNA, qualquer célula do corpo. Então, qualquer objeto que a pessoa tenha colocado a boca, colocado a mão, né? Esses objetos, eles contêm o DNA da pessoa.